Yeah, yeah, brigador luto traz até você A tática de guerra para triunfar Bota o punho pra cima e vou lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga brigador, que nem frega o pregador Mas briga com amor por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, pau, boa, coma, sou que ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então pô, manda pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Então eu pá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos santos que semeem ou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zig zaga, zigue zaga, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha ira, põe ver, não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelo Vou dar pressão, que nem cro-bombos, acorde a terra Marco uma geração, bato pesadão, faço ficar Praise R기로 Bat, 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 bat配 Bat, batby pesadão Bat, bat, bat Bat, bat, bat bat, bat bat, bat batle pesadão Bat, bat Bat, bat bat, bat bat, bat bat Bat, bat Bat, bat bat Bat, bat Bat, bat São brigador das ruas, brigador dos rings Sou soldado de elite, não vim com seu vestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando eu faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, mando inimigo para o chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, mando inimigo para o chão Bate pesadão, evitando inimigo para o chão Tô lutando, traz até você A tática de guerra para triunfar Bota o punho pra sempre, vamo lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão